Olá pessoal, muito bem-vindos. É uma honra, meu nome é Vinícius Bonisson e hoje eu vou falar de três hormônios que a gente não pode deixar de avaliar quando a gente fizer o nosso check-up, os nossos exames de sangue. Então, para quem não sabe, hormônio significa pôr a vida em movimento, significa também comunicação entre as células e graças aos hormônios a gente mantém o nosso corpo saudável através do anabolismo que significa formar células e principalmente através da sexualidade que mantém a gente saudável, mantém a gente produtivo e o mais importante mantém a nossa família viva através dos nossos filhos. Então, o primeiro exame que eu vou falar para vocês é um exame chamado IGF-1. IGF-1 é um hormônio chamado Interleucine Growth Factor 1. Ele é o grande hormônio responsável pelo crescimento e pelo reparo. Então, ele é responsável pelo crescimento e pelo reparo e ele tem uma queda expressiva a partir do momento que a gente começa a envelhecer. E a gente chega no final da vida com quase nada de IGF-1 e isso é catastrófico porque a gente sabe que à medida que a gente vai envelhecendo vai ficando cada vez mais difícil manter a nossa massa muscular, manter o nosso percentual de gordura, manter a nossa vitalidade. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dosar o IGF-1. Então, aí o ideal é o IGF-1 ficar sempre acima de 200. E o que que eu posso fazer para aumentar o meu IGF-1? Então, o IGF-1 ele é produzido pelo fígado, tá? Através do estímulo de um hormônio hormônio do crescimento. GH ou Growth Hormone. GH em inglês, Growth Hormone. Então, é o hormônio do crescimento. Então, o hormônio do crescimento é secretado pelo nossa hipófise, pelo nosso cérebro. A hipófise, ela está ali na base do cérebro, está diretamente ligada ao nosso cérebro através do hipotálamo. Então, assim, o hormônio do crescimento é muito importante para atingir a estatura alvo e depois para manter a saúde, manter a pele saudável. Então, é típico. A pessoa que tem deficiência de envelhecimento, ela tem aquelas rugas transversais. Então, é típico. Você olha para uma pessoa com deficiência do hormônio do crescimento, quem conhece sabe na hora. Então, eu vou dosar o meu IGF-1. E aí, se meu IGF-1 tiver baixo, o que que eu faço, doutor? Abaixo, o ideal é manter acima de 200. Então, eu posso fazer uma reposição com o hormônio do crescimento, tá? Que é a medicina anti-aging, que infelizmente no Brasil a gente tem uma visão muito negativa da medicina anti-aging. É até proibido falar em medicina anti-aging. Então, assim, é como se fosse, assim, ó. Eu estudar, eu atuar, eu ser um profissional que combate o envelhecimento, infelizmente, aqui no nosso Brasil, é tido como algo negativo. Eu não consigo entender. Para mim, é esquizofrenia médica. Mas isso é assunto para outra conversa. Então, IGF-1, vou manter acima de 200. Então, o que que eu posso fazer para aumentar o meu IGF-1? Leg press, exercícios de agachamento são muito bons para aumentar o meu hormônio do crescimento e o meu IGF-1. Usar um suplemento chamado arginina. Arginina é um suplemento fantástico. Seja para melhorar o desempenho sexual, seja para diminuir a pressão alta, a hipertensão arterial, seja para melhorar o óxido nítrico, que é a vasodilatação e vasoconstricção, os meus vasos sanguíneos funcionarem bem. Além disso, os nossos intestinos adoram a arginina. Parece até que a arginina pode ser até melhor do que a glutamina quando a gente fala de intestino. Então, a gente tem vários motivos para usar a arginina. Uma outra coisa que aumenta bastante o GH é o vegetarianismo noturno. Eu já falei isso em outras lives. Então, se eu como muita carne, principalmente carne vermelha à noite, eu vou diminuir a minha secreção de GH. O GH é secretado à noite, são picos. Esse GH vai no meu fígado e no meu fígado vai haver a produção de IGF-1, que é um hormônio mais estável. Esse sim, a gente deve dosar pela manhã. E a gente, às vezes, também dosa a proteína que carrega o IGF-1, que é IGF-BP3. Esse exame não pode faltar quando vocês forem fazer uma avaliação hormonal. Um outro hormônio que eu queria passar para vocês é um hormônio chamado Leptina. A Leptina é o hormônio Leptus, significa magro. Então, Leptina é o hormônio da magreza. É o hormônio que mantém a gente com termogênese, queima de gordura e controla o nosso apetite. E onde é produzida a Leptina? Leptina é produzida pelo tecido gorduroso, quando a gente tem uma boa noite de sono. Então, por isso que quando a gente não dorme direito, no outro dia a gente está cansado, está com o corpo mais frio e tem uma fome danada, porque não houve secreção de Leptina. A Leptina também é secretada pelo músculo, através do exercício físico, pela placenta, pelo estômago. Tem outros lugares que produz a Leptina. Mas a Leptina aí é um hormônio fantástico para o emagrecimento. Então, a pessoa com obesidade, a pessoa que tem resistência à insulina, ela tem também resistência à Leptina. Então, como que eu vou agir melhorando a minha Leptina? Eu posso usar suplementos até mesmo para resistência à insulina, como a metformina, como o cromo, como o vanádio, como a biotina, como a vitamina B2. Eu posso também usar plantas que melhoram a ação da Leptina. A grande aí é a gemena silvestre, é uma planta que também diminui a vontade de comer doce. Eu vou usar aí gemena silvestre. Às vezes eu manipulo a spray a 20%. Então, gemena silvestre a 20% spray. Eu vou borrifar 5 borrifadas se eu tiver vontade de comer doce. E também a gente pode usar aí 400 miligramas duas vezes ao dia dessa planta chamada gemena, que melhora a sensibilidade à Leptina. Perder gordura visceral, emagrecer, aumentar a gordura marrom também, capsiate, 6 miligramas duas vezes ao dia, é excelente para aumentar a gordura marrom e melhorar aí a termogênese e a captação de energia. Enfim, o importante é saber que a Leptina é produzida pelo tecido gorduroso. Quando eu tenho excesso de tecido gorduroso, excesso de Leptina, ela passa a não funcionar bem e eu tenho resistência Leptina no meu cérebro. Eu estou mais obeso, eu tenho muita Leptina, quanto mais tecido gorduroso, mais Leptina, mas ela não funciona. Então a ideia toda é prevenir. E um outro hormônio muito importante que eu quero falar para vocês, Leptina a gente pode dosar, né? Só que são exames mais caros, não é em todo lugar que faz. eu gosto, falo para vocês, dosar, mostrar no papel, tudo ali, tá? É importante, mas muita coisa a gente pode ver pela clínica, né? Olhar para o paciente, ver o que está acontecendo, escutar o que essa pessoa tem para dizer e fazer um diagnóstico. Outro hormônio que eu não posso deixar de falar, tá? É o DEA, a de hidroepiandosterona, androstendiona. Então o DEA é um hormônio que também está sendo bombardeado, né? Mas assim, na minha avaliação crítica, lendo artigos, eu vejo que o DEA tem uma ação muito positiva, já com grande nível de evidência na melhora da fertilidade. Eu também quero manter o meu DEA pelo menos ali no limite superior da normalidade para a minha faixa etária. Então o DEA ele vai vir assim, o IGF-1 também é assim, tá? Então eu posso manter o IGF-1 acima de 200 se eu quero ter máxima performance, anabolismo e medicina anti-aging, ou eu posso manter no limite da normalidade, na metade superior da faixa. Então assim, vem assim, de 30 a 35 anos o normal é até entre 100 e 300. Então eu quero manter pelo menos, pelo menos na faixa superior da normalidade. Então eu vou manter pelo menos aí em 200, entendeu? Então isso é muito importante. Então o DEA, tá? Ele é, hoje em dia, ele é vendido na sua massa de manipulação, ele é vendido em qualquer loja de suplemento online, você vai conseguir comprar o DEA. E a dose que as lojas que vendem dizem para tomar, de 100mg, de 50mg, dá muito problema, dá efeitos colaterais. Então a dose é um pouquinho mais baixa. Então eu começo com 10mg, 20mg, no máximo 30mg para homens. E para mulher, eu faço um isômero do DEA, que é o 7-keto DEA, que ele é parecido com DEA, mas tem alguma mudança que diminui os efeitos colaterais relacionados com a parte masculina, que é a queda de cabelo, espinha, aumento de barriga, isso nas mulheres. Nos homens, nessa dose, é difícil de dar algum problema. Nas mulheres, a gente começa uma dose baixa. Então eu posso começar com DEA, 5, 10mg, ou 7-keto DEA, 25mg. O 7-keto precisa ser uma dose um pouco maior. Eu vou falar quatro. Eu vou falar a irisina. Então a irisina é o seguinte, é o grande hormônio do reparo. A irisina é produzida pelos músculos quando eu faço exercício físico. Então musculação, pilates, exercícios de força funcional, crossfit, tudo isso daí, depois de um treino de uma hora, eu vou liberar bastante irisina. E aí eu vou mostrar uma coisa que acontece bastante aqui na clínica. Então assim, eu tenho formação em medicina do esporte, mas como eu sou endócrino, a minha área é mais a fisiologia. E tenho profissionais que fazem ortopedia, trauma ortopedia, dor e também fazem medicina do esporte. Então são os dois profissionais que fazem essa subespecialização, que é na verdade uma especialização, mas no caso de quem já é especialista, é uma subespecialização em medicina do esporte. E aí eu pego esses médicos que não entende de esporte. E aí, por exemplo, eu tenho uma lesão no meu joelho, eu tenho um entorce no meu tornozelo. Aí sabe qual é a recomendação para essa pessoa? Parar de fazer exercício. Tá, mas você não pode malhar braço, você não pode malhar costas, você não pode malhar peito. Então assim, é importante entender que quando eu tenho uma lesão, para que essa lesão resolva por definitivo e não fique uma lesão crônica com mais de três meses de dor, eu preciso da irisina, preciso desse hormônio. Então, hoje em dia, por exemplo, no futebol, assim, o atleta ele não para de treinar. Ou ele tá na reabilitação, treinando, ou ele tá fazendo um treino separado, treinando, ou, sabe, nunca, nunca o atleta fica 100% parado. E aí você tem um entorce de tornozelo, tem um problema no joelho, e aí o que que faz? Ó, você vai ficar 90 dias sem fazer exercício, tá? Às vezes até mesmo no pós-operatório, entendeu? Então, por exemplo, tem um pós-operatório, né, de cirurgia cardíaca, precisa ficar, né, não dá, entendeu? Mas, assim, eu posso, nesse pós-operatório, já começar mobilização de perna, fisioterapia, e não ficar parado. Então, assim, quem que adora essa recomendação, quem que atrai esses médicos, é justamente os pacientes que têm desafeto cinético. Para quem não sabe o que é desafeto cinético, é quando eu mexia na barriga da minha mãe, e a minha mãe ficava com medo, ficava nervosa, a placenta não era legal, então eu me mexia, faltava oxigênio. Então, essa pessoa, ela já odeia o movimento, ela tem um trauma com o movimento. E aí, quando, e ela procura justamente aquele médico que vai falar o que ela quer ouvir. Ó, você vai ficar um ano sem fazer exercício. Aí a pessoa fica, abre mão da irisina, abre mão da leptina, abre mão de todas as miocinas anti-inflamatórias, que aí eu vou falar pra você, é uma lista enorme de miocinas anti-inflamatórias, que o meu músculo libera quando eu faço exercício. Por quê? O exercício lesa o músculo e a natureza, na sua sabedoria, ela vai liberar substâncias para que haja o reparo, o anabolismo, e essa pessoa se mantenha cada vez melhor, cada vez com uma massa muscular mais saudável, cada vez com uma massa óssea mais saudável. Então, era isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Não deixem de ver esses hormônios, principalmente o GF1, tá pessoal? Um abraço, é muito bom ter vocês aqui. Eu adorei, espero que vocês também tenham gostado. Curtam, se inscrevam, ativem o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.